Música Os jardins do Palácio Piratinei viraram uma espécie de pódio para uma homenagem aos atletas gaúchos que fizeram bonito e representaram o Rio Grande do Sul em campeonatos nacionais. Receberam certificados de agradecimento das mãos do governador José Ibu Sartori, a delegação que participou dos Jogos Escolares da Juventude, das Paralimpíadas Escolares e do Campeonato Brasileiro de Futebol para Cegos. Quero saudar todos os medalhistas dos Jogos Escolares, das Paralimpíadas Escolares e da Seleção Bicampeã Brasileira de Futsal para Cegos, o futebol de cinco. Todos vocês sabem o que é caminhar para a realização de um sonho. O que precisa para a gente alcançar o que a gente sonha? Sempre esforço, disciplina e persistência. A jovem Larissa Rodrigues, de 13 anos, moradora do município de Ipê, ganhou três medalhas de ouro na modalidade natação e recebeu um troféu de destaque nas Paralimpíadas Escolares. A estudante, que agora vai se unir à Seleção Brasileira, revelou como surgiu a paixão pelo esporte. Eu descobri o esporte da natação, na verdade, em 2015. A minha mãe me colocou em uma escola de natação para eu praticar um esporte, na verdade. E eu nunca pensava que eu ia fazer competições. E aí eu comecei em arremesso de peso, na verdade. E a minha professora Fernanda, que é do Esporte Mais, ela me convidou a partir de lá para ver se eu não queria testar a natação. Eu falei para ela que eu sabia nadar. Daí eu fiz a minha primeira competição aqui em Porto Alegre. E assim foi surgindo cada vez mais oportunidades. O secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Vitor Hugo, reforçou a homenagem. Cumprimentar cada uma, cada um dos atletas, os professores, dirigentes, as famílias. Essa palavra tão importante, tão necessária no mundo que vivemos, as famílias. Vocês dão um brilho especial. E agradecer, governador, o apoio que Vossa Excelência tem dado às políticas públicas na área do esporte. E aí